Gostaria de o convidar para o evento Previsões Marketing Digital 2016. Vários profissionais de várias áreas do marketing digital vão dar a sua opinião, de acordo com a sua experiência, com notícias sendo decorrido, ou o trajeto normal da evolução na área do marketing, para que possa ajustar a sua estratégia, possa aportar nas áreas que vão ser mais fortes ou que lhe vão trazer mais resultados para 2016. Desde a área do vídeo, redes sociais, Facebook, email marketing, website, mobile, enfim, todas as áreas que têm a ver com o marketing digital, vamos dar a nossa opinião e por isso pode considerar isso para ajustar a sua estratégia, se considerar importante alguma destas áreas ou alguma destas dicas que vamos partilhar. O link está disponível no vídeo, inscreva-se, é grátis, vai decorrer em direto, onde pode também colocar perguntas aos vários profissionais, ou então pode ver também no link a gravação deste evento, para ficar disponível para consultar quando quiser, e partilhe também com os seus amigos que têm interesse nesta área do marketing digital.